Estamos numa série, Cânticos de Natal. Natal, talvez eu acho que é uma época mais festiva, uma época mais alegre, uma época onde as pessoas estão mais caridosas, amorosas, uma época onde já vamos assim, desacelerando das nossas rotinas, no trabalho, vai tendo aquela sensação assim de uma pausa, de um descanso ali no final do ano, ano novo. Algumas empresas fazem aquelas confraternizações, agradecem aos seus funcionários, seus colaboradores, pelo ano de dedicação, pelo ano de trabalho. As famílias se reúnem, irmãos, os filhos, os pais, parentes, fazem aquelas comidas gastronômicas, tender, chester, peru, fazemos amigo chocolate, troca de presentes, enfim, é uma data muito abençoada, é uma data cristã, o Natal, o nascimento de Jesus. A cidade está iluminada, as decorações, então tudo isso é muito bom, e a gente pode também refletir no verdadeiro significado do Natal. E esse ano, eu escolhi, para falar com vocês aqui no mês de dezembro, cânticos no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas é um evangelho da música. Temos lá o cântico de Maria, em latim, magnificar. Temos lá o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos, e também o cântico de Simeão. Então, cada domingo, estamos vendo uma, um tema desse. Semana passada, passa para mim, o tema foi magnificar, o cântico de Maria. A Maria recebeu aquela visita do anjo, o anjo disse, Maria, você vai conceber um ente santo, o Filho de Deus, Jesus Cristo. A sombra do Espírito Santo te envolverá. E ela então disse, minha alma engrandece ao Senhor. Ela cantou o seu cântico. E nós vimos isso na semana passada. Hoje, o nosso tema é o cântico de Zacarias. A expressão, pessoal, Benedictus é latim. A expressão magnificat é latim, é latim, porque é a primeira palavra do cântico. Minha alma, Maria disse, minha alma engrandece, magnificar, significa minha alma. Zacarias, ele começa dizendo, bendito seja o Senhor, em latim, benedictus. Então, aqueles termos lá em latim, que eu mostrei aqui para vocês, é porque é a primeira frase de cada cântico desse e ficou conhecido na história da igreja por esses termos em latim. Vamos estudar a passagem de hoje e no final fazer aquela aplicação prática. Como podemos trazer para a nossa vida esse cântico que foi escrito dois mil anos atrás. O versículo 67 ainda não é o cântico. O versículo 67 é só uma introdução. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, aí vai começar o cântico. Mas eu queria aqui falar um pouquinho antes, quem foi Zacarias, quem foi Isabel, quem foi João, Batista. Bom, Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas, sacerdotes, tementes a Deus. Só que Isabel, ela era estéreo e idosa. Era praticamente impossível ela conceber um filho. e Isabel de maneira sobrenatural engravida. Zacarias, ele nem acredita quando o anjo fala que ele vai ser pai, que a mulher dele está grávida, ele até há uma teimosia ali no texto, depois você pode ler que ele fica até mudo pela sua teimosia, pela sua incredulidade. mas enfim, Maria era virgem e nova, Isabel estéreo e idosa, e as duas conceberam, Deus faz milagres, tanto para virgem nova, quanto para idosa, estéreo, Deus pode tudo, é o começo do evangelho de Lucas, Deus pode todas as coisas, e assim nasce um bebê chamado João, conhecido João o Batista, o nome dele não é João Batista, o nome dele é João, mas como já tem outros Joões na Bíblia, ele foi conhecido como João Batista, porque ele batizava as pessoas, então, você tem um nome e um sobrenome, mas naquela época não, as pessoas só tinham um nome, e aí ele ficou conhecido como João o Batista, e ele foi um grande servo de Deus João Batista, João Batista ele teve um ministério tão importante que ele viu Jesus passando um dia e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhem para ele, ele disse convém que ele cresça e eu diminua, eu falo que João Batista era um apresentador de um auditório, um Faustão, um Luciano Huck, ele só apresentava, ele não era Deus, ele era um precursor de Jesus, ele veio para abrir os caminhos de Jesus, então, ele chegava lá, o João Batista dizia, vejam todos o Cordeiro de Deus, a morte dele é muito triste, ele era um homem que falava a verdade, ele pregava arrependei-vos e ele mexeu com gente grande e ele denunciou o pecado do rei Herodes e o rei Herodes mantinha ele no cárcere, porque ele dizia que a relação do rei era uma relação de adultério e um dia ele foi decapitado porque a filha da Herodias lá dançou e pediu a cabeça de João Batista num prato e o rei concedeu o pedido dela, a morte de João Batista foi a cabeça num prato, um fim trágico, mas um fim valente, um fim de um homem convicto das suas palavras e ações que não negociava com a verdade, grande João Batista, vamos ver então o que que o pai dele fala nesse cântico, bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo aqui está o título em latim benedictus bendito ele começa dizendo bendito seja o Senhor essa é uma expressão meus irmãos de louvor adoração a Deus Zacarias está louvando Zacarias está agradecendo Zacarias começa o seu cântico louvando a Deus e como é importante não é mesmo a gente louvar a Deus como a música ela faz parte da nossa vida do culto há um livro na Bíblia só de salmos de cânticos e a Bíblia fala que até no céu tem música tem louvor no céu não tem pregação no céu ninguém vai ficar pregando lá mas no céu tem louvor e tem música os anjos cantam dia noite santo 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 é o Senhor então ele começa esse cântico dele bendizendo ao Senhor e assim realmente nós aprendemos que deve ser o nosso contato com Deus sempre que chegarmos a presença de Deus chegar agradecendo louvando não chegar pedindo chega oh Deus me dá aquilo oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome desenvolver isso em nossa vida o louvor a Deus e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas aqui nós temos aquele homem da Bíblia muito conhecido Davi o rei Davi Davi é citado no cântico de Zacarias porque havia uma profecia de que o Messias viria da casa de Davi então Davi era uma pessoa muito reconhecida para Zacarias admirado por Zacarias e ele cita no seu cântico a história de fé a história bíblica por isso a gente tem que conhecer a Bíblia porque quando a gente orar a gente cantar a gente tem que cantar a Bíblia a gente tem que louvar a Deus pelo que a Bíblia diz quem Deus é e o que Deus fez se a gente não lê a Bíblia se a gente é um analfabeto bíblico o que nós vamos falar de Deus não tem nada para falar Zacarias conhecia a Bíblia ele cita a história dos seus antepassados de Davi dos seus santos profetas que profetizaram para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-nos da sua santa aliança Zacarias ele tem a compreensão de que Jesus está chegando de que o Messias está vindo para nos libertar para firmar a sua santa aliança o seu compromisso com o seu povo e do juramento que fez ao nosso pai Abraão aparece mais um personagem conhecido aí Abraão de concedernos que livres das mãos de inimigos adorássemos sem temor em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias mais uma vez aqui pessoal você vê a explicação da Bíblia tem alguns salmos na Bíblia que eles citam Moisés que eles citam o êxodo no deserto o Maná é importante a gente conhecer a Bíblia ele cita aqui Abraão que foi o pai da fé e ele diz aqui então que Deus prometeu abençoar do juramento que Deus fez a Abraão e esse juramento alcançaria até o seu filhinho que estava nascendo ali Zacarias João Batista filho de Zacarias até todos os nossos dias agora eu acho muito bonita essa parte aqui e você menino aqui agora ele não está mais falando com Deus agora ele está falando com seu filho ele fala e você menino será chamado profeta do Altíssimo porque precederá o Senhor preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão de seus pecados que coisa mais bonita ele está falando com Deus Deus bendito és tu teu nome é bendito tu levantaste Abraão tu levantaste Davi e daqui a pouco ele se dirige ao seu futuro filho o seu filhinho ele diz Zacarias ele diz João Batista você menino você menino será chamado o profeta do Altíssimo aquela criança ainda ia desenvolver-se ia crescer mas ele já está dizendo que aquele menino vai ser um homem de Deus aquele menino vai ser um servo de Deus aquele menino vai ser um profeta do Altíssimo e ele vai preparar os caminhos do Senhor é exatamente isso que diz o Evangelho de João que João Batista veio preparar os caminhos do Senhor aplainar abrir naquela época pessoal havia poucas estradas então quando um rei ia a uma cidade tinha que mandar os seus engenheiros os seus trabalhadores para aplainar o caminho abrir estrada João Batista seria o que? um abridor de caminho de estradas para que o rei Jesus pudesse se passar ele não era a luz ele não era Deus ele não era o caminho a verdade e a vida não ele era apenas um profeta do Altíssimo e o pai dele João o Zacarias sabia disso que Jesus ia dar a salvação e Jesus também ia dar a remissão dos seus pecados muito bonita também essa poesia agora que fala graças a profunda misericórdia de nosso Deus pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas a Bíblia chama Jesus de sol da justiça o sol é uma metáfora muito poderosa o sol nascente Jesus é o sol Jesus é a luz do mundo e essa luz é das alturas é divina essa luz vai brilhar nas trevas que é exatamente o que fala o verso 79 para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz Jesus veio para iluminar os que estavam nas trevas e na sombra da morte Jesus veio para dirigir os pés pelo caminho da paz que cântico maravilhoso que esse pai escreveu que cântico lindo que Zacarias escreveu bíblico elevando Cristo abençoando o seu filho aplicações práticas a primeira aplicação prática como nós precisamos gente ainda hoje como Zacarias e como Maria usar no nosso dia a dia expressões de louvor você precisa estar mais atento ao seu relacionamento com Deus porque senão a gente passa a semana toda e só fala com Deus no domingo a gente vem aqui na igreja canta uma música domingo só que a gente fica daí segunda terça quarta quinta sexta sábado sem nenhum contato com Deus e aí não agora domingo de novo é muito distante um do outro já imaginou alguém aqui que vai na academia uma vez por semana ô pastor estou fazendo academia é uma vez por semana resultado não vai ter precisamos estar mais dedicados não só domingo mas segunda terça quarta possamos assim logo de manhã elevar o nosso pensamento a Deus colocar uma música no nosso veículo uma música que canta que fala de Deus de Cristo uma música chamada gospel precisamos logo de manhã já elevar o nosso pensamento agradecer pelo dia falar com o nosso criador começar o dia e cantar assim a único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno imortal invisível mas real a ele ministramos o louvor precisamos colocar mais expressões de louvor Deus Deus está aqui aleluia tão certo como o ar que eu respiro tão certo como a manhã que se levanta tão certo como eu te falo e podes me ouvir são tantas músicas são tantos hinos são tantos cânticos que nós podemos durante o dia louvar agradecer escutar ou mesmo cantar a Deus esses dias saiu aí um um recap um resumo do Spotify eu vi algumas pessoas postando os seus resumos não sei se você sabe o que é Spotify Spotify é um aplicativo de música e agora nessa época do ano ele dá um resumo do que você mais ouviu durante o ano eu pergunto o que você mais ouviu durante o ano o que apareceu no seu recap o que apareceu no seu resumo primeiro lugar Gustavo Lima segundo lugar funk e aí meus irmãos será que não deveria aparecer lá primeiro lugar músicas evangélicas playlists gospel Fernandinho tantos cantores tão abençoados por quê? porque essas músicas elas nos conectam com Deus músicas funk música sertanejo universitário é encher a mente de porcaria eu vou beber eu vou cair vou tropeçar vou beber vou cair vou tropeçar eu não conheço as músicas mas é você vê que as letras são as mesmas coisas essa quem sabe agora no mês de dezembro faça um compromisso de filtrar de filtrar melhor o que você escuta de colocar mais louvores no seu som no seu celular na sua caminhada está fazendo aquela caminhada ouvindo música coloca louvores você vai ver como a experiência é diferente com Deus a segunda coisa que nós podemos refletir é que o Zacarias ele vê ele vê a fidelidade de Deus de geração em geração ele vê lá em Abraão ele vê Davi ele vê na sua família e assim também nós irmãos Deus não está no passado Deus está no presente ele está na minha família Deus está na sua família independente do momento que você está passando um edifício um momento de lágrimas Deus está conosco em todos os momentos Zacarias ele tem um entendimento da Bíblia um entendimento teológico ele fala lá de Abraão ele fala de Davi mas Deus fez promessas e ele há de cumprir de geração em geração se você é uma pessoa que lê a Bíblia nos momentos que você passar turbulentos momentos que você passar dificuldade você vai lembrar a palavra de Deus tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4 13 em último lugar filhos consagrados a Deus eu acho muito bonito porque ele fala e você menino será um profeta do altíssimo você tem costume de abençoar teus filhos você tem costume de dizer assim meu filho você será uma benção você será próspero você será um servo de Deus você será uma benção minha filha para nossa família para nossa igreja e a nossa sociedade usar a nossa boca para o que abençoar profetizar Zacarias ele diz você menino será servo do altíssimo sabe aquela coisa assim mãe eu estou indo vai com Deus meu filho Deus te abençoe isso é importante gente na hora que vai dormir boa noite mãe dorme com Deus meu filho abrir a boca gente para abençoar nossos filhos vamos fazer esse esforço essa semana quando nosso filho for na escola ou você que seu filho já é adulto o filho manda mensagem você responde Deus te abençoe meu filho uma boa semana guardado por Deus palavras de bênção palavras de paz palavras que são coisas que não é material gente é muito mais que material Paulo fala assim lá em Efésios as bênçãos nas regiões celestiais essas regiões celestiais ela pega tudo pega financeiro pega saúde pega tudo quando a gente fala assim Deus te abençoe nas regiões celestiais nós estamos desejando não só dinheiro porque dinheiro em si mesmo pode ser até maldição mas a bênção completa desde finanças da saúde a proteção física no trânsito nas viagens a bênção dos pais não é o pastor não é o você pai você mãe você vô vó é uma bênção especial que Deus te deu para você repassar para os seus filhos amém que me abençoe Obrigado.